É, bom, claquete. A gente não vai se encarar nenhum, mas não tem problema, mas é claquete. Claquete 1, 2, 3, gravando! O mundo está tão chato, me disse um senhor engravatado, pois antes era autorizado a ter a liberdade de expressão. Pra dizer o que bem entendesse, mesmo quando outro alguém se ofendesse, ele disse eu não sou obrigado a achar que é normal ser viado. Eu não sou obrigado a ouvir o velho humitar, eu não. Meu mundo era um barato, não tinha todo esse mimimi, meninos eram machos, meninas adoravam-lhe sempre. Eu bebi e ninguém me multava, mesmo quando uma vida eu tirava, eu não posso de fazer piada com a raça da minha empregada. Velho, não sou obrigado, eu não, pois a arma que atira é a canção. Apenas pare, repare, que esse tempo já não é mais seu. Meu mundo está doente, tem preto governando o ocidente. O índio quer ser gente, não posso botar fogo no indigente. Teve greve, gera outro guia, no meu tempo a polícia prendia. Vagabundo era até torturado, e esse é o tempo que está todo errado. Velho, não sou obrigado, eu não. Bem, eu sou obrigado, então, não sou obrigado, eu não sou obrigado, eu não sou obrigado, eu não. Arriba, desenteria Desenteria Arriba, desenteria Desenteria Arriba, desenteria Dizenteria! Arriba a dizenteria! Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei o nome, e tenho a dizenteria! Eu sei, eu sei! Dizenteria! Eu espero na dizenteria! E ai que vol들을 dizer dicenteria! Arriba a dizenteria! Na próxima! Dizenteria! Arriba, Dizenteria! Dizenteria! Arriba, Dizenteria! Dizenteria! Arriba, Dizenteria! Desenteria Arriba desenteria Eu sou, eu sou um homem Desenteria Que tem com a desenteria Arriba desenteria Babaraparou Que louco